Ele já é provavelmente uma das pessoas mais animadas que se conheceu através da televisão. Para acrescentar a isso, ainda vai dobrar desenhos animados. É o Filipe Gonçalves. Estás a dobrar literalmente. Não, eu estou agora a estudar. A letra na tua música. Exato. Põe, põe, pois é isso. Se fizeres o que eu fizer, imitares o que vires. Poderás ser um pirata. Mas só se conseguires. Põe-te direito e grita, ai, ai. Põe-te direito e grita, ai, ai. Não é a primeira experiência que tu tens a dobrar desenhos animados? A dobrar desenhos animados. A dobrar desenhos animados. A cantar. Ah, sim. Não, não é a primeira. Como foi a tua primeira vez? A minha primeira vez foi um mexicano. Foi lindo. Deve dar às seis da manhã. Isto não fica nada bem. A minha primeira vez foi um mexicano. Foi num mexicano. Era um restaurante. Ok. Não, era um bonequinho que cantava Anissa, querida, Anissa. Nunca vi esse episódio. Não. E o desenho animado chamava-se Cheira Azal. Portanto, é aquele nome tipo desenhos animados do Vasco de Garanja. E este, como é que se chama? Esta nova experiência? Este chama-se Boo. E não sei que espécie é que é, mas é muito louco, pessoalmente, a dançar-me, dançar-se. Parece que está no luxo. Exatamente. Mais o urso. O urso plus, porque o urso está mesmo sempre por trás dele. Levanta a cabeça. Se me quiseres depois servir uma água, estás à vontade. Antes se identificava-me imenso com o Donald. Agora é mais com o amigo. Alguma coisa de pirata em si, não? Não, por acaso não está em si. Acho que ficou em solo, porque nós tivemos que mudar até hoje se transformar o tom. Não, mas há alguém pirata em mim. É o meu olho esquerdo, assim, quando as coisas não correm bem. Não é possível. Além da barba, há pirata. Não sei se é claro.